E aí, rapaziada! Beleza, mano? Tudo bom com vocês? Cara, no vídeo de hoje, mano, eu vou apresentar pra vocês o golzão, cara. Pois é, tá aí, ó. Muita gente me pediu esse vídeo, apresentar o carro, falar um pouco sobre o carro. E foi um vídeo que eu fiquei devendo, cara. Só que agora eu tô aqui, vou mostrar pra vocês cada detalhe, se compensa ou não comprar ou alugar esse carro. Beleza? Vamos lá, vem comigo, chama, você está no canal, o Motor Insano, eu sou o Will. Bem nessa resenha. Começando aqui pela frente do gol, ó. Tô na frente bem legal, eu gosto, né? Esse farol novo ficou bem bacana, beleza? Lá uma cara de invocado pro carro, fica bem legal. Essa grade nova também, bem foda, cara. Tem uns fritos aqui no canto, aqui, ó. Bem da hora mesmo. Vamos aqui pra lateral do carro pra vocês observarem. Esse carro tá assim como o Virtus, ele lembra um pouco o Jetta, esse carro ele lembra um pouco o Polo. É como se fosse um mini Polo, né? Na verdade. Bem legal. A lanterna traseira lembra bastante do Polo, como vocês podem ver. Tá aí essa traseira bem legal. Acho que combinou muito com o carro, essas novas linhas aí. E a lateral novamente, cara. As rodinhas em calota, né? Como vocês podem ver. E é isso, galera. Carrinho bacana aí pra vocês. Aqui tá o motorzão do Golzão, né? Um pouco sujo, né, galera? Carro de aplicativo. É assim mesmo, o motor MPI tá 1.0, 3 cilindros. Esse motor aqui é muito bom, bem econômico. Não deixa a desejar, tá? Pra um carro mil, obviamente. Né? E tá aí, galera. Vamos filmar agora dentro do carro. Vamos lá. Agora já a borda aqui do Golzão, galera. Antes de fazer as viagens de R$7,00, R$5,60. O seu passageiro vai nessa condição aqui, ó. Lembrando, tá, galera? Eu tenho 1,80m, cara. Então o banco da frente tá regulado pra mim. E aqui tá na parte traseira, como vocês podem ver, ó. O espaço das pernas. Não é extremamente confortável, mas dá pra viajar tranquilo, mano. De boa. Aqui o banco também é bem tranquilo também, tá? É um carro bem legal. Gosto o acabamento. Não é lá aquelas coisas, mas pra um carro de entrada. Lembrando, pra um carro de entrada. Eu acho ok, beleza? Se liga só. Volkswagen, né? Não tem PQP, né? Como já tá ligado. Aqui atrás é manivela, tá? Nessa versão. Tudo plástico aqui. Tudo plástico, plástico, plástico. Tem um tecidinho aqui, ó. Tem uma texturinha aqui, um tecidinho. Mas é básico, né, galera? Carro de entrada. Banco de trás, teiso fixe, certo? E aqui na parte traseira, encosto de cabeça para três passageiros aí, beleza? Cinto também, três pontos, tá? O pessoal do meio aí, que vai aí no meio, beleza, galera? Aqui na lateral, mesma coisa. Eu acho legal aqui, ó. Tem que ter o Black Piano aqui, ó. Tem Black Piano aqui, ó. Que legal, aqui, ó. Confortável. Detalhe, a minha porta, ela não abre, tá, galera? Por dentro. Pra evitar aqueles acidentes que a gente vê direto aí no YouTube, né, mano? Então, é isso, galera. Aqui atrás é bem simples, é bem básico, mas dá pra levar os catarrentes aqui de boa. Parte da frente, gosto do painel do carro, tá? Já vou lá apresentar pra vocês. Se eu não me engano, é o mesmo painel do Voyage. Ficou bem bonito, ficou bem apresentável, bem legal. Então, acho bem bacana. Aqui no documento, tá? Não especifica a versão do carro, mas é a versão básica de entrada, né? E assim, você vai ver muito esse carro. Demais, tá? Em locadora pra alugar. E também agora, no ano de 2023, pra revenda, cara. Pra revenda, porque as locadoras vão renovar, né? Suas frotas. E, cara, com certeza esse carro vai ter muito pra revender. Beleza, galera? E se você tá gostando do conteúdo, vou pedir pra você, mano. Deixa aquele like, beleza? Se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo, galera. Vamos continuar aqui o vídeo, né? Falar pra vocês aqui agora do consumo, tá? Daqui a pouquinho. E mostrar pra vocês aqui a disposição de instrumentos do painel e tudo mais que o carro apresenta, certo? Segura aí, tá curioso pro consumo, né? Já falo pra vocês, mano. Rapaziada, eu tava olhando aqui no documento, não tem, tá? A versão do carro, porém, é a versão de entrada, a versão básica. Tá com ar, né? Obviamente, né? Os carros hoje em dia saem todos com ar-condicionado. Tô até com o ar ligado aqui. E assim, galera, tá gostando do conteúdo? Pedi pra você, já deixa aquele like, tá bom? Se inscreve aí no canal se não for inscrito e fica no vídeo que eu já te falo o consumo dessa maravilha aqui, cara. Esse carro é extremamente econômico, é muito bom. Vou mostrar pra vocês o painel de instrumento aqui também, o que tem disponível pra gente, o que não tem, tá? Você vai ver muito esse carro como revenda agora, no ano de 2023, porque as locadoras vão renovar suas frotas, então vai ter bastante aí, tá, no mercado, certo? Vamos lá, vem comigo. O acabamento aqui da porta da frente é igual de trás, a mudança é porque tem o vidro, né, cara? Tem o vidro e só aqui na frente. Painel aqui também, tudo plástico, tem uma texturinha aqui e tal, né? Airbag duplo, né? Hoje em dia é LA, tudo mais. Porta-luva, nesse caso aqui não tem, tá? É luzinha. Porta-luvas bem simples. Tem uns remedinho ali, né? Como sempre, de gripe. Atinho! Olha a minha mãe ligando aí, ó. Ei, mãe. Calma aí, segura aí que eu tô no vídeo, pô. Onda aqui, galera, se você escutar um ruidozinho é porque tá com o ar ligado. Tá muito quente, cara, tem que ficar com o ar ligado. Aqui na porta lateral, mesmo acabamento lá de trás, tá? A diferença é que aqui a gente tem vidro elétrico, tá bom? Aqui também no painel, como eu disse, eu gosto desse painel, tem uma disposição bem legal, acho bem bonito essa saída de ar aqui assim, acho bem legal também. Dá um charme pro carro. Tem um acabamentozinho aqui em aço escovado, parece, né? Ou plástico, mas imita aço escovado. Bem bacana, tá? Aqui o rádio, já vou apresentar pra vocês. Aqui a parte do ar-condicionado, tá? Tá tudo bem simples, mas é bem facinho de mexer. Tá tudo aqui na altura do volante, então tá bem próximo, tá? Aqui é o rádiozinho, tá? Ele só é um rádio Bluetooth, ele não é multimídia. Deixa eu ver, dá pra enxergar aí. Ele não é multimídia, tá? Mas aí ele tem CD player, tem FM, AM, que é pra você escanear a rádio, né? Beleza. Aqui é o fone, onde você vai fazer o pareamento, né? Com o celular e tal. Tem o Bluetooth, aqui as funções aqui do rádio, balança e tal, médio, você fazer os ajustes, tá vendo? E, cara, um carrinho bem legal, o rádiozinho é bom, não vou aumentar, né? Porque senão vai dar bug aí no videozinho, mas é o rádio legal, cumpre o seu papel, tá? O alto-falante não é ruim, não é dos melhores, mas agrada, tá tranquilo. Aqui, galera, no painel de instrumentos, tá? A gente tem marcador de gasolina, marcador de temperatura, tá bom? Tem a quilometragem do carro e só tem trip, tá? Ele não tem o consumo instantâneo ou a média que o carro faz, tá bom? A única coisa que tem disponível aqui é o trip do carro. Aqui é a luz do painel, ó. E aqui é pra você resetar o tripzinho aqui de 95, beleza? E do lado de cá, conta-giros também. Ó, chega a vir, hein? Bem legal. O volante, eu gosto porque ele tem essa base achatada, né? Ele não tem a regulagem de altura. O volante, ele não tem essa regulagem de altura. Porém, ele tem essa base achatada aqui que ajuda bastante, né? Pra quem tem a perna longa e tudo mais. Então, assim, ajuda bastante. Poderia ter, né, cara? Um carrinho desse aqui, a maioria dos carros já tem regulagem de altura. Pô, Volkswagen, você me quebra, né, cara? Mas você acostuma. O câmbio tá... O câmbio Volkswagen, mano, aquela delícia de passar de marcha, né, cara? Ó, é muito legal esse câmbio aqui, cara. Eu gosto. O encaixe é bem legal, é bem perfeitinho, mano. Bem bacana mesmo. Isso aí, galera. Ah, você liga só. Aqui é o meu suporte, tá? A Uber não dá suporte, mas eu tenho três aqui, né, mano? Eu tenho três suportezinhos aqui. Aqui eu uso pra gravar, já mostrei pra vocês em outro vídeo. Gosto desse de imã. E aqui, quando eu quero ver alguma outra coisa também, eu coloco, tá, galera? A retrovisor, tá? Não tem aquele esquema lá de... Como é que é o nome, caraca? Fotocrômico. Não tem. Tem só um rebatimentozinho aqui básico. A luzinha aqui interna também, tá, galera? Aqui do lado tem só espelhinho aqui, tá bom? E aqui também não tem espelho. Certo? Aqui na lateral você trava, destrava. Aqui o controle dos vidros, né? E a princípio, cara, aqui tá o dispositivo de acionar a lanterna, beleza? Bem legal, bem bacana. E aí, o que acharam do Golzão, assim, por dentro? Bacana, né, cara? Eu gosto. Tem regulagem de altura também, né? É bem um regulagem de altura, ele meio que puxa pra... Ele meio que puxa assim pra cima, é que tá preso ali. Ele meio que puxa. Deixa eu me deslocar aqui, galera. E aí é o seguinte, mano. Já aborda aqui esse carro, tá bom? Volkswagen Gol 2021, modelo 22, três cilindros. Ele faz uma média comigo, a maneira que eu conduzo, no etanol, na cidade, nove e meio. Porra, mano, pensei que chegava a 14, cara. Não, eu acho que não chega a 14, mano. Se você tiver um pezinho de moço, um pezinho tranquilo, você vai fazer seus onze e meio, verano doze, tá bom? Aí, dependendo, depende muito da condução. Se tem muita subida na cidade, se não tem, se é tudo plano. Depende muito, tá? A maneira que eu conduzo faz nove e meio, eu acho muito econômico, porque eu não dirijo de uma maneira eficiente, tá? Focando na economia de combustível, tá bom? Na gasolina, esse carro faz doze na cidade. Doze, pois é. Pô, é pouco. Cara, eu não acho pouco, porque eu já falei pra vocês aqui agora que eu conduzo de uma maneira que não é eficiente, tá? Não é eficiente, tá bom? Então, assim, na gasolina, se eu quiser chegar nos 13 e meio, beirando os 14, aí rodando na moralzinha, tá bom? Com certeza. Estrada, estrada, é o seguinte, tá bom aí, galera. O etanol na estrada melhora um pouquinho, tá bom? Ele chega a ser os doze no etanol aí. Porque esse carro é três cilindros, ele não tem... Vai logo o carro. Esse cara não dá uma passagem, né, velho? Agora vai. Esse carro, ele é três cilindros, esse carro, ele é três cilindros, porém, ele tem só cinco marchas, não é? Seis marchas, igual o ônibus. E outros carros também, aí, alguns tem seis marchas, né? Então, assim, o consumo na estrada poderia ser melhor se tivesse uma sexta marcha nesse carro. Viu, Volkswagen? Caramba! Então, você tá a 100 por hora ali, indo pra 120, mano, já tá lá em 3 e meio, 4 mil giros. Então, é um giro bem alto em comparação com o Onix, né? É o ponto zero, quatro cilindros. Só que ele tem seis marchas, Onix Joy, parece. Então, é, o consumo já melhora no Onix. Nesse caso aqui, na estrada, não vai lá pra aquelas coisas, assim, né? Muito diferente, tá? De nove, ele vai pra onze e meio, doze, aí no etanol. Na gasolina, já melhora bastante, vai pra quinze, dezesseis. O consumo na gasolina sempre é mais eficiente, né, cara? A gasolina é fungo. O que eu faço, tá? Eu misturo, misturo os dois. Põe no etanol, põe no gasolina. Aí, eu fico com a minha média aí de onze, onze e meio na cidade, né? Aí, na estrada, eu pego um pouquinho mais, aí ele vai pra doze, de doze a quinze. É, eu acho o carro legal, tô contente, tá bom? E o consumo real desse carro, assim, dirigindo como motorista aplicativo, é esse, galera. Pô, mas aí, meu tio, meu primo, que faz mais? Então, cara, é assim, eu sou individual, tá? Eu não faço média, não. Eu sou igual o Neto, eu não faço média. Eu não sou fazedor de média. Eu não faço média. E aí, é lógico, se o cara tiver uma condução mais serena, vai ser mais econômico. Se ele tiver, se o cara for mais, né, mais fortinho, e tiver com o carro cheio, e tiver muita subida na cidade, vai ser menos eficiente. Mas a média é essa, cara. É um carro legal, tá? Ele tem um motor legal, é bem fortinho o torque dele. Ele tem um torque bom. Então, ele me agrada bastante. E é isso, rapaziada. Eu tô há três meses com esse carro, um pouco mais. Tá indo pra quatro meses. Tô feliz com a locação, tá bom? Se fosse compra também, não terei me arrependido, tá bom? Acho bem legal. O carrinho me agradou bastante. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, faz pra você deixar aquele like, pra fortalecer aqui o vídeo, fortalecer o canal também. Comenta aqui embaixo se você tem um Golf, se você tem um Argo, um Onix, o consumo dele, se é legal ou não. Se você compraria ou loucaria, tá? Esse carro aqui no caso, tá bom? E é isso aí, galera. Pedi pra você também se inscrever no canal, se inscreve aí no canal, tá? Mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que tá chegando aí. A galera, porra, chegou e eu nem vi, nem acompanhei, cara. Mas com certeza a gente vai estar trocando ideia com o decorrer aí do dia a dia, tá bom? Grande abraço pra todo mundo. Eu sou o Will, tá? Você está no canal Motor Insano. E até o próximo vídeo, galera. Chama, fui! Ah, no final desse vídeo aqui, tem os vídeos que mais bombam por aqui também, beleza? E o meu Instagram, novo também, tô com uma conta nova. É só clicar lá e seguir. Beleza, galera? Tamo junto, grande abraço. Boas festas, boas passagens de ano. É nóis! Boas festas, boas festas. Boas festas. o desenvolvimento de homens, crescendo as mulheres.